Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao teste de carregamento do Xiaomi Redmi Note 6 Pro, versão de 4GB e 64GB de armazenamento. Antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade, da divisão de bolo da comunidade. Aqui você ajuda comprando nos links e um smartphone totalmente de graça sorteado aqui dentro, lá no nosso grupão Telegram. Vídeo tutorial na descrição do vídeo, estamos em pleno Natal dos Loucos, vão ser 5 super brindes, um já foi, foi na última quinta-feira e agora nessa quinta-feira, 6 de dezembro de 2018, SmartShot da número 1, F13, show de bola, vai ser sorteado inteiramente de graça nessa quinta-feira, 6 de dezembro de 2018. Bom galera, vamos começar aqui, nosso carregador tradicional aqui na comunidade, que a gente dá normalmente de brinde na nossa live, Qualcomm 3.0, certificado Qualcomm 3.0, carregador original que vem com aparelho 5V 2A, vamos primeiro certificar de que ele tem o carregamento rápido, sim, vamos colocar aqui, lugar na tomada, colocar no aparelho, vamos ver aqui, se vai ativar o símbolo de carga rápida, está ativado, símbolo do Qualcomm 3.0, mesmo símbolo que vai na carrega, na carcaça do carregador, vamos tirar aqui, tirar só aqui, vamos colocar no carregador original, vamos fazer os primeiros 10 minutos com o carregador original, vamos marcar o tempo, cronômetro, vamos botar no timer, 10 minutos, para ele avisar a gente, está com 11%, está com 11%, só a gente puxar aqui, está aqui os 11%, vamos colocar para carregar, e marcar e marcar 10 minutinhos com o carregador original, foi, vou pausar o vídeo, a gente volta quando estiver encerrando, bom galera, voltando, acabou, vamos ver quanto que carregou, 20%, de 11% foi a 20%, ou seja, 9% de carga em 10 minutos, vamos agora, para o carregador Qualcomm 3.0, partindo de 20%, vamos ver quanto que vai dar os 10 minutos com o Qualcomm, vamos pausar o vídeo, voltamos já, bom galera, voltamos, completou agora, vamos tirar aqui, vamos ver quanto que ele carregou, estava em 20%, foi a 31%, uma diferença aí de um pouquinho mais de 20%, diferença pequena, né, talvez aumente conforme o tempo de carregamento, mas 20% não é tão pequeno assim, mas, sei lá, não por uma bateria de 4000 mAh, talvez não justifique a compra, você ter que comprar um carregador, carregador, apesar de que, é um carregador muito barato, mas, você não, não vai ficar na mão com esse daqui também, não com 5V 2A, fica aí o teste, né, com, 11%, com outro, 9%, com o original 9%, com o Qualcomm 3.0, 11%, uma diferença pouca, isso eu venho notando, em vários aparelhos da Xiaomi, o próprio Pocophone, com o carregamento rápido dele, não é tão rápido assim, não está entre os melhores do mercado, é uma coisa que a Xiaomi precisa evoluir muito ainda, eu acho que é o próximo passo, mas, se bem que uma bateria de 4000 mAh, não está ruim não, né, a bateria de 4000 mAh não é qualquer aparelho que tem não, agora é a hora que você vai lá, e ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.